Milagres são manifestações divinas além do que você poderia imaginar ser possível. Eles podem ocorrer a qualquer momento, tudo que é necessário é uma abertura para recebê-los e uma disposição para abrir espaço para eles em sua vida. Quanto mais você puder liberar o desejo de controlar suas manifestações e restringir o que você acha que é possível. E, portanto, o que você está disposto a receber, mais você pode se surpreender e se deliciar com o universo que o conhece e deseja entregar a você resultados maiores, dos quais você nem está ciente, Arcanjo Gabriel.